Olá pessoal, voltei com mais um vídeo e olha que esse aparelho vem fazendo um grande sucesso da Xiaomi Vocês já já vão ver que aparelho é esse E eu vou dizer uma coisa a vocês viu Eu migrei do Super Spachupi e eu vou dizer a vocês que vem dando um bom resultado Por os produtos já estarem aqui no país, já estarem aqui no Brasil Bons, placa de vídeo Eu vou deixar aqui, ah tem um vídeo da placa de vídeo que eu não postei ainda Placa de vídeo e muitas e muitas outras coisas Vou deixar aqui abaixo nos comentários E se vocês quiserem comprar alguma coisa que não seja o conteúdo do vídeo Pode comprar que vai estar ajudando o nosso canal Pela Aliexpress e pela Shopee, certo? Mas vamos lá rapidinho para não tomar muito tempo de... De todos, de todos E já não se esqueça de deixar seu like Porque o canal eu deixei um pouco parado rapaz E estou perdendo Muitas views Se a pessoa não interagir no vídeo O YouTube não está mais entregando E aqui mais um aparelho Xiaomi O Redmi 13C Eu não sei se vocês já viram, eu já coloquei até aqui no canal O 14 14C É o próximo Acho que tem mais um desse aqui para chegar Mas o próximo vamos trazer o... 14C Certo? Deixa eu abrir aqui Vou tirar aqui um pouco por esse lacre aqui Já que essa versão, pessoal Essa versão aqui é a versão indiana Como vocês mesmo podem ver É um pouco mais barata E... Mas é a mesma coisa O que modifica no aparelho É só a presença do carregador Que o... Essa versão indiana Ele é... O plugue dele é diferente É um pouco maior Boa, pei Quer soltar não? Mais um da cor branca Esse cor branca é bonito Esse... O pessoal chama... É gelo glacial Bota aqui um pouquinho Rapaz, eu vou dizer uma coisa a vocês Vou mudar só um pouquinho Um pouco aqui Do conteúdo Aqui em casa tem alguns gatos Eles não... Eles não aguentam ver caixa aqui Já querem subir Mas vamos lá Aqui, pessoal Deixa eu tirar aqui um pouco Um brilho Esse branco Glacial Ele tem... Um brilho Um aparelho bonito Pena que não Vem película Vamos ligado Enquanto ele liga Vamos ver O restante dos conteúdos Tá tudo certinho A chavinha do sim O manualzinho Ele vem um manualzinho O versão global Ele vem um... Bem maior Anualzinho Fraquinho Eu acredito Como eu sempre falo Que ninguém use Se eu carregar Do cabo de carregamento Tipo C Tipo C E como eu falei É o plug dele Que vem assim, ó Um aparelho que já vem Atualizado Com a MIUI 14 Não vem capa Não vem nada Vem todo simples Só o seu carregamento Mas isso aí A gente pode resolver Certo, amigos? Então o vídeo de hoje Foi esse Mais um Redmi 13C Aparelho bom O próximo Tá chegando mais um desse E o próximo Vai ser o 14 Peço a vocês Que já deixem o like aí Compartilhem E deixa aí Se vocês gostou Do aparelho Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo